Música Senhoras e senhores, chegou a hora mais aguardada de Hopi Hari A Hora do Horror Cidade dos Esquecidos começou E a gente do Drops, lógico, tem que estar junto Então a gente vai mostrar pra vocês tudo, tudo o que acontece nessa Hora do Horror de 2015 Vamos começar a conferir então E aí, o que você tá achando da Hora do Horror? Muito bom, maravilhoso, tudo de bom, olha isso Você já foi nos outros lugares ou só veio aqui pra balada por enquanto? Não, foi em tudo, tô aqui desde manhã O que você gostou mais, dos túneis ou da balada? O que eu mais gostei foi a montanha russa e agora essa balada, foi tudo de bom Que parte da balada você gostou mais? Da performance, do show, dos dançarinos, da música? Ah, os dançarinos, lógico Nossa, gente, é horrível, meu Deus do céu, misericórdia Eu só fui com o... eu só fui com o ouvido... Cala a boca aí, que eu tô falando Eu só fui com o ouvido fechado assim, ó, pra não ouvir ninguém Porque dá muito medo? Dá muito medo, me molhou toda, tirou toda a minha chapinha aqui, pelo amor de Deus, né gente? Que parte vocês ficaram com mais medo? Todas Todas, todas É que a gente fica pra trás É telebroso, é telebroso Eu acho que você não é tão ruim assim, mas, meu, é, é... É muito real, muito real É muito real? É muito real, tranquilo, boga mesmo, legal, né? Vocês foram no outro e depois vieram aqui, ou você é o primeiro? É o primeiro E tem outro Já foi no outro? Eu só esse E tem outro, lógico que tem outro É no outro, não Gente Eu vou no outro, mano, é muito louco Ah, dá pra assustar? Muito Muito E mais? Tão ficando com medo, não? Ah, dá medo, né? É Pega de surpresa, né? De onde vocês são? Sou São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo É a primeira vez que vocês vêm? Primeira vez Tá valendo a pena? Muito Mas a centavo, né? Com certeza, então tá bom Obrigado, viu gente? Tá bom, imagina, querido Tchau, tchau Vai, vai, vai Tchau Chegamos ao fim, mas esse é só o primeiro Drops E até o dia 30 de outubro A gente vai trazer muita coisa pra vocês Tem os túneis, tem os monstros nas ruas Tem a balada Então fica ligado que tem mais Até a próxima Tchau Tchau Tchau